Festa Julina Quero todo mundo fazendo bem bonito, hein? Peraí, tá compartilhando? Olha pra aquele balão de cor, como no céu vai sonindo Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor, como no céu vai sonindo Foi uma noite igual a esta, que tu me deste um coração O céu está assim em festa, porque era a noite de São João Abre a barulha, chote e baião no salão E do terreiro, meu olhar, que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor, como no céu vai sonindo Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor, como no céu vai sonindo Foi uma noite igual a esta, que tu me deste um coração O céu está assim em festa, porque era a noite de São João Abre a barulha, chote e baião no salão E do terreiro, meu olhar, que incendiou meu coração E do terreiro, meu olhar, que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor, como no céu vai sonindo Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor, como no céu vai sonindo Vamos na noite igual a esta, que tu me deste O céu está assim em festa, porque era a noite de São João Abre a barulha, chote e baião no salão E do terreiro, meu olhar, que incendiou meu coração E do terreiro, meu olhar, que incendiou meu coração Era uma vez, uma lágrima que aconteceu O chamamos de Hidro A sua espécie E aí, gente? Gostaram? Sim Ah, muito bem Olha só, agora Agora, eu vou pedir pro pessoal que está em casa Pegar uma folha E também um balde ou um cesto Alguma coisa que dê pra acertar dentro Peguem uma folha Uma folhinha de papel Quero ver todo mundo Com a folha de papel Isso Isso O que vocês vão fazer com a folha? Vão amassar e fazer uma bola Todo mundo está passando Todo mundo fez a bolinha? A Luma já está ok? Não Eu vou fazer Cadê Maria? Eu vou fazer com a folha Lute, pode amassar Não Cadê Maria? A sua bolinha conseguiu? Conseguiu Breno, Pia Cadê a bolinha de vocês? Ligue aí pra câmera Tia, já amassei bem Pegaram, gente? Um cesto Ou um balde Conseguiram? Conseguiram? Olha só Agora vocês vão mostrar pra turma Se vocês vão conseguir acertar o cesto Deixa só a tíbia Endireitar a câmera aqui Pra eles conseguirem ver Vamos lá, Ruth Você tem como pegar aí Foi pra fora? Foi pra dentro e foi pra fora Poxa vida Vai tentando acertar aí Agora vai ser a vez da Luma 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 Maria 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 Maria! 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 Acertei! Ela acertou! Cadê a Brilha? Cadê a Brilha? Agora eu vou de mais distância. Cadê Brilha e Pirito? Ô Brilha, abre sua câmera aí Brilha! Pegou, fez a bolinha de papel e o cesto? Não! Vai fazer não? Sim! Então ó, pega uma bolinha de papel, amassa para fazer uma bolinha de papel não, uma folha. Amassa e faz uma bolinha, pega um balde aí na sua casa, para você tentar acertar a bolinha dentro. Beleza? Tá! Cadê Pietro? Pietro, responde a ti, Pietro! Pietro! Olha só, vamos fazer o seguinte, vocês aí vão fazendo na casa de vocês, brincar de jogar... Brincar de jogar a bolinha no cesto, que eu também vou fazer a mesma coisa com o pessoal aqui da sala, beleza? Só um instantinho. Ô tia, mas tenta mostrar para a gente. A tia vai botar a câmera, só um minutinho. Vai Ruth, primeiro você, vai. Tá, vamos brincar. Vou tentar. Ruth, 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 Ruth. Ó, eu vou deixar aqui na escada, e como eu acertar eu te faço. Tá, Ruth, 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 Ruth. Errei! Agora é minha vez, vai Minha vez Aí eu fiz Vai, agora é minha vez Vou tentar Peraí, vou tentar Putz, de costas, ó De costas? Acertei Aqui, ó Papel Acertei Sua vez De costas Eu não vi não Vai de novo Vai Ô, Breno, a gente não viu o Breno Vai de novo Breno, Breno, Breno Breno, Breno, Breno Breno, Breno, Breno Breno, Breno Eu não acho que é sempre não Agora eu saquei Foi assim, ó Luma, agora eu saquei De costas? Sim Eu não vi? Tá bom Ó Que A bolinha tá na minha mão Vai, sua vez De costas? De costas? De costas? De costas? De costas? De costas? Pode ser de qualquer coisa Gente, agora eu sou Desliguem o áudio de vocês Que eu vou fazer com quem está aqui na sala Tá? E quero que vocês vejam também Deixa só a tia posicionar Vamos lá Aqui, gente Eles vão tentar acertar a bolinha na bolsa do palhaço Vamos lá Vamos começar então com Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t Obrigado.